Música Nosso programa de hoje vai trazer muito mais do que luz e beleza. Vamos falar com uma turismóloga de mão cheia. Ela é especialista em viagens de luxo e em receber com maestria os estrangeiros que vêm visitar o Rio, porta de entrada do Brasil. Além disso, ela é diretora da Abave RJ, do Impetur, do Instituto Preservale e a presidente dos embaixadores do Estado do Rio de Janeiro, tendo recebido o prêmio Elas no Turismo do Governo do Estado do Rio. Ela é Viviane Fernandes, a CEO da NICE Via Appia Luxury. É chiquérrima. Bem-vinda, Vivi. Obrigada, Claudinha. Olá a todos. É um enorme prazer estar no seu programa. Já tivemos outras oportunidades de dividir a tela juntas, mas agora é mais especial ainda. Passamos por uma pandemia, estamos nos reinventando nesse momento. Então, você tem um papel muito importante, porque os jornalistas são de fundamental importância nesse momento, para a gente poder fazer essa retomada, principalmente no nosso Rio de Janeiro, da forma mais positiva possível. A gente teve aí um carnaval expressivo, lotamos os hotéis, apoteose, foi uma coisa atípica. A gente que é de turismo já fazia isso, mas foi aberto para o público os ensaios do carnaval e foi um carnaval intenso, porque os ensaios estavam lotados, no dia da Sapucaí estava lotado, quer dizer, isso é um fator muito positivo para o nosso Rio de Janeiro. A gente está muito otimista, porque temos que ser, e estamos aqui à sua disposição para poder propagar o nosso Rio de Janeiro. Você que é um luxo, né, Vivi? Eu abri o programa já falando isso, quer dizer, o nome da sua empresa não podia ser mais adequado. É um luxo ter você, contar com a sua competência, com a sua capacidade, com a sua leveza no trade turístico, e nada mais justo do que ter esse nome na sua empresa. Como é que foi a origem de colocar Luxury na Nice Via Ápia? Então, Claudinha, vou até contar um pouquinho da minha história, assim, para a gente entrar no contexto da Nice Via Ápia. Eu sempre existia, a Nice Via Ápia é muito antiga, então, quando eu comecei a fazer faculdade, eu fiz jornalismo também. E comecei a viajar muito jovem, né, muito jovem eu levava aqueles grupos para a Disney, né. Eu acho que quase brincava com eles juntos, né, eu era uma guia nova. E aí entrou, eu costumo falar que o turismo foi uma coisa que entrou na minha vida por osmose, né, do que eu já tinha uma empresa familiar que trabalhava com isso. Mas eu sempre gostei de sair um pouco da caixinha, né, então eu fazia toda a parte de marketing, relações públicas da empresa, e assim eu fui conhecendo o trade turístico, né, porque quando você está dentro da tua empresa, você está ali, essencialmente, comercializando os teus produtos, né, enquanto empresária. Mas eu saía muito da caixinha, né, e aí, esse meu viés, que eu quase não falo, né, ele me levou, né, para um universo inimaginável, né, porque hoje eu faço 30 anos de turismo, né, e... Uau! Você tem mais que isso de vida, Vivi, ou começou no berçário? Eu nasci assim, Nouto, né, com aquela bebê, eu estava entrando no turismo. E aí eu comecei com esse vé de comunicação também, né, fazendo um programa na Rádio Banjo, com o professor Armando Pinheiro Guimarães, que por muitas vezes tive o prazer de ter a sua companhia no programa, né, que a gente tinha um quadro que a gente falava só de turismo e chamava Personalidades, né, fiz a TV também, né, que a gente fazia a TV também do 100% Educação, e aí a gente, você começa a entrar num novo universo, né, da comunicação. Isso começou a me projetar de alguma forma, né, e aí eu tive um convite do Baiá, né, um beijo no coração do Baiá, né, aliás, a Claudinha Cataldi, que vocês sabem, é uma grande embaixadora de turismo do estado do Rio de Janeiro, tá? Ela foi uma das primeiras a serem postadas, inclusive. Ela é de fundamental importância na nossa cadeia, né, eu vou falar um pouquinho sobre os embaixadores agora, aí eu tive esse convite do Baiá para ser associada, né, que a gente tem um grupo, né, que é bem plural, né, Claudinha, que tem jornalistas, empresários, artistas, músicos, bailarinos, é Ana Botafogo, é Milton Cunha, é minha Claudinha Cataldi, é, assim, a gente, né, é o nosso querido Sávio Neves, é, quem mais? Luiz Estraus, presidente da BAP, é uma pluralidade. Ana Botafogo. Ana Botafogo, é, não sei, a gente vai lembrando, né, é muita gente, é muita gente bacana. Sérgio Ricardo da Turismo Rio é nosso embaixador de turismo, né, então, assim, eu tive essa oportunidade na pandemia, a gente teve que ficar em casa, não teve muito jeito, né, ficamos presos em casa, né, e aí o Baiá, que eu costumo falar que é essa fábrica de criatividade, ele falou, Vivi, vamos fazer alguma ação dos embaixadores, que a gente não fique parado, né, e aí a gente não tinha outra alternativa, né, Claudinha, que é esse mundo virtual, né, que a gente hoje está aproveitando ele, ele veio sem volta, né, e ele está facilitando muito a nossa vida, né, ele pode hoje estar híbrido, né, como a gente está fazendo um programa aqui de forma virtual, mas eu sei que você faz também presencial, então o teu programa é um programa híbrido, e certamente esse formato surgiu inicialmente na pandemia, porque, perdão, a gente não podia sair de casa e a gente tinha que se reinventar, ninguém podia ficar parado, né, fiz mais de 200 lives, aí fiz, Otávio Leite, querido, que eu amo de paixão, que hoje está como consultor da Fê Comércio, enfim, ele hoje não está mais como parlamentar, mas é um parlamentar de mão cheia, do qual eu tenho profunda admiração, fiz live com Otávio, fiz live com a minha querida Adriana Homem de Carvalho, né, que hoje está na Fê Comércio, fiz live, Claudinha, eu fiz quase 400 lives, era inacreditável, era, parecia aquela coisa assim que dizem, né, que na televisão a gente brinca, né, e você levanta, é uma piada, claro, mas que a pessoa está de terno e quando ela levanta, ela está de terno. Eu me lembro muito bem, Vivi, você teve uma capacidade enorme, porque você abarcou várias áreas do turismo e você tinha assunto, quer dizer, você se demonstrou uma apresentadora de mão cheia nessa época. E era engraçado, Claudinha, porque eram médicos, cirurgiões, curadores, exposições, eram assim, eu saía de um assunto para o outro. Então foi, assim, uma grande escola que eu tive, né, e acabei conhecendo, mesmo que virtualmente, muitos embaixadores, né, foram quase 400 lives, uma média de 4 ou 5 por dia. Era muito engraçado isso, tinha dias que eu só trocava o lenço do pescoço, para não parecer que eu usava com a mesma roupa. Haja roupa, né, haja roupa, porque que guarda-roupa que aguenta 4 lives por dia, não é verdade? Era live de manhã, era live de tarde, e tinha muita adesão, porque era o que a gente tinha no momento, na verdade, né, a gente não tinha muito o que fazer. A do Milton foi escudiu, né, porque ele é incrível, e aí ele tem aquelas frases maravilhosas, e da Ana Botafogo também foi incrível, porque ela contou a história da vida dela, enfim, a gente acha que vida de bailarina é só glamour, né, ela falou, Vivi, uma vez eu dancei, quebrou meu dedo, enfim, tive que dançar, né, com... E aí você, essas histórias todas, né, você vai se envolvendo nesse universo, então foi muito bacana, eu costumo falar que a pandemia, eu cresci muito na pandemia, porque eu fiquei uma figura mais popular na pandemia, conversei muito com os nossos institutos, o Instituto Preservale, para quem não sabe, é o Instituto de Preservação do Vale do Café, né, hoje eu também sou da diretoria, conversei muito com os grandes fazendeiros, né, tem a Fazenda União, tem a Fazenda São Luís de Boa Socha, eu não gosto de falar o nome, porque todas são maravilhosas, né, É do Nestor Rocha? Nestor Rocha, vou falar dele agora, que é o presidente do Vale do Café, um beijo para o meu querido Nestor também, e aí a gente teve essa pluralidade, possibilidade de, mesmo que virtualmente, continuar divulgando o nosso Rio de Janeiro, continuar divulgando as nossas personalidades, Isabelita dos Batins, olha, essa foi icônica, Claudinha, porque ela veio para a minha casa, fazer a live, que ela falava, Vivi, eu não estou conseguindo acessar o celular, e eu tentava explicar, Isabelita, eu te amo, tá, não briga comigo, não, aí eu falei, vem para cá, aí a gente usava a minha câmera, eu virava a câmera para ela e virava a câmera para mim, meu filho ficou encantado. Nossa, que sensacional, é handmade, né, uma live feita à mão, literalmente. É, e ela contando, né, eu tenho um filho de 17 anos, a história, né, ele se chama Jorge, hoje, ele também já foi congratulado como cidadão carioca, né, é um beijo, Isabelita, é linda, é um grande ícone artista do nosso Rio de Janeiro, também ajuda a divulgar nossa imagem de uma forma colorida, né, como é o nosso Brasil, com essa diversidade, essa pluralidade, então foi bárbaro, né, porque ela veio na minha casa, foi uma festa, né, e... Ela já chegou a Isabelita ou ela chegou de Jorge? Porque essa é a grande curiosidade do Brasil e do mundo, né, porque a Isabelita... Ela chegou montada. Montada, já no patins, já foi de patins, meio de transporte básico dela. Básico, né, aquela roupinha dela básica, que eu não sei como é que ela aguenta, porque é muita maquiagem, ela fala, Bibi, né, que o Jorge, ele... Bibi, minha querida, minha querida. Eu levei duas horas para fazer essa maquiagem. Nossa. E já chega, assim, duas horas. Então, assim, é uma coisa incrível. E deve ser um gasto, né, eu sempre penso nisso, quando eu vejo, porque é uma coisa de qualidade, fica realmente perfeita, ela está sempre muito bem, muito distinta, né, dentro da exuberância, que é a Isabelita dos Patins, dessa figura icônica do Rio de Janeiro. É, é uma graça. E, aliás, aqui fica, né, a gente aproveitar essa oportunidade de estar na TV A Leste, né, ela expõe na Praça 15, todo fim de semana, os produtos dela. O que ela expõe, Bibi? Eu não sabia o que ela... É, ela tem... Nossa, quando ela veio aqui, eu comprei tudo. Ela tem desde as bonequinhas da Isabelita, ela tem bolsa com as fotos, a foto dela, ela tem imã de geladeira. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa muito ajudar essa classe artística, né, que por muitas das vezes é uma figura icônica, é uma figura maravilhosa, mas é uma figura que hoje está lá, trabalhando, né, com muito... com muita dignidade, né, mas precisa, precisa dessa ajuda, né, nossa, no caso. Então, que a gente tenha esse olhar mais diferenciado pelo artista, principalmente o artista que é de uma geração anterior, né, para que ele, para que a gente possa ajudar esses artistas de alguma forma. Então, hoje, ela expõe na Praça 15, finais de semana, fez os produtos dela, as bonequinhas, então, ele fica montado de Isabelita, né, mas isso é uma coisa que ele gosta de fazer, né, ela gosta de fazer, e é para ajudar também, né, então, assim, vamos ajudar os nossos artistas, né, porque por muitas das vezes eles passam desapercebidos e a gente fica achando que artista tem um estereótipo, né, a gente que está mais na mídia sabe que não é nada disso, mas tem um estereótipo que o artista vira rico e acabou, e não é, né, o artista precisa, né, desse reconhecimento, o artista precisa de ajuda por muitas das vezes, financeira, inclusive, né, então, assim, fica esse apelo também para a gente poder ter esse olhar, né, para essas figuras icônicas, né, porque o nosso Rio de Janeiro, ele é essa pluralidade, essa alegria, né, as pessoas chegam aqui, né, eu lembro de uma campanha, vamos ver quem é que fez, se foi a época que o Otávio estava como secretário de turismo, que eles fizeram uma campanha incrível, né, porque foi o Otávio, Adriana, Sávio, eu acho que foi o Otávio quando ele estava com o secretário, foi uma campanha que eles falavam sobre o Rio de Janeiro enquanto turismo de experiência, que foi essa campanha, foi bárbara, porque entrava uma pessoa no aeroporto, né, e aí aquele protocolo, era uma filmagem rápida, aí ele perguntava, por que que você está aqui de novo, né, a pessoa voltando ao Rio de Janeiro, aí dava aquela pausa, aí a pessoa lembrava daquela cachoeira que ela mergulhou, daquele amor que ela teve no Rio de Janeiro, que é outro índice. Do carnaval, da floresta, a maior floresta urbana do mundo, a floresta da Tijuca, e essa mescla de Cristo Redentor com pão de açúcar, as praias, 14 quilômetros de praias livres, melhor cidade do mundo, né, Vivi? Por isso que você vivi luxury, não é isso? É, e eu costumo falar que aqui você tem serra, aqui você tem marco, é o que você falou, que você tem tudo, né, você tem uma boa gastronomia, você tem locais turísticos incríveis, né, que vão do nosso Cristo Redentor, que é icônico, né, do bondinho, é como a gente tem a Ilha da Jigóia, pra quem quiser passar um final de semana e aproveitar uma boa gastronomia, com os restaurantes que tem na orla, você pode fazer um passeio pelo canal de Marapendi, de barco, né, que muito pouca gente conhece, viu? Exatamente, muito pouco carioca e fluminense já pôde desfrutar, porque desconhece esse passeio muito bem lembrado por você, Vivi? É, a gente tem até, eu tenho um case que a gente brinca, que é o rio que você não conhece, né? Sim. Porque às vezes até o próprio carioca desconhece essas, essas, é, verdadeiras, é incrível, uma delícia. Essas rotas, né? Essas rotas. É, essas rotas, a gente tem muitas trilhas, né, cachoeiras, nossa, eu adoro o Fabinho, que é o presidente do Turismo de Aventura, um beijo, Fabinho, ele vive me chamando, Vivi, vamos subir a Pedra da Gá, que eu falo, onde eu vou. Vou virtual, vou virtualmente, você vai, eu vou te acompanhando. E fora isso, Vivi, a 100, 150 quilômetros, nós podemos desfrutar de Angra, de Búzios, de Teresópolis, quer dizer, é praia, é serra, é ilha, é tudo aqui pertinho. Eu vou te falar, o Rio de Janeiro não perde para nenhuma grande metrópole, nenhum ponto turístico do mundo, você não acha? Nada, nada. Eu vou te falar a verdade, eu tive muita oportunidade, hoje a minha empresa, por isso que essa empresa, a Luxury, ela é voltada para quê? Para o turista, para receber o turista, porque eu trabalhei muitos anos, ao contrário, no exportativo, que era enviando os turistas para fora do país. Hoje eu trabalho recebendo os turistas, principalmente no Carnaval, no Réveillon, Carnaval é uma loucura, eu fico abduzida naquela, eu fico cair até acabar. Como funciona? Você recebe os turistas e você já tem toda a estrutura, ou seja, você tem o receptivo de colocar no hotel, fazer o translado, ter o camarote, como funciona a Luxury nesse sentido? Então, a gente tem, eu tenho essa vertente também da BAV, um beijo para o Luiz Strauss, meu querido presidente da BAV, que eu sou apaixonada, no bom sentido, tá? E a BAV tem um stand lá, então, há muitos anos, a gente faz, vamos com os diretores, e aí esse stand, é um stand de atendimento ao turista, muitas das vezes, a gente tem o mapa da Sapucaí, muitas das vezes, as pessoas perdem as coisas e a gente fica com essa base de atendimento ao turista, que funciona muito bem, e com as meninas, as Adrianas, a Carla, eu fico também, o Strauss, a Cristina, maravilhosa, a Cristina Fritz, da Carnaval, então, eu já atuava, de alguma forma, já, através da BAV, com esse atendimento ao turista, e a Luxury, ela, ela, é uma extensão disso, né, porque eu, eu já estou na BAV há 22 anos, eu fui uma das primeiras conselheiras da BAV, muito jovem, é, hoje estou na diretoria, né, e na presidência dos embaixadores, que depois eu vou falar um pouquinho, mas isso foi um caminho, como eu te falei, que eu saí um pouco da caixinha, e comecei a atuar também, de uma forma mais, é, voluntária, pelo nosso Rio de Janeiro, né, e aí, as autoridades começaram a me enxergar, né, e aí, não, eu quero viver comigo, eu quero viver comigo, né, porque eu, você, a gente trabalha, né, não é que a loura, bonita, e tem esse estereótipo, né, que é o bullying verso, né, não, ela é loura, ela, não, a gente trabalha de verdade, né, a gente trabalha muito, né, na Sapucaí, eu fico 10 dias sem dormir, é uma loucura, né, eu saio, eu saio do meu bicho, emagreço, no último dia caio de cama, que já é normal, eu já nem me derrubo, desidratada, eu já vou, então assim, a Luxury, ela foi uma extensão desse trabalho, que eu já fazia voluntário trabalho, com muito amor, e aí eu tenho os meus clientes lá, porque eles querem camarote, então a gente tem camarote, a gente recebe eles no aeroporto, né, a gente tem toda aquela estrutura, né, daquele turista que quer, é, porque, ah, não, agora tudo é pela internet, não é, não é assim, Caldinha, porque você tem um turista, que ele quer ter uma pessoa para recepcionar ele no aeroporto, claro, entendeu? A internet, ela não acabou com extinção total das relações interpessoais, não, existem muitas pessoas, a exemplo de mim e de você, que gostam ainda dessa coisa do toque, né, de poder olhar o cara a cara, de poder dar um abraço, acho que o afeto ainda existe no mundo, não é não, Vivi? Exatamente, concordo com você, e o que a gente mais tem de pedido é exatamente isso, é uma pessoa para recepcionar, é um intérprete, muitas das vezes, às vezes eles falam, não quero um guia, né, para me guiar, mas eu quero um intérprete, e aí fica aquela pessoa do lado, né, quer dizer, algumas pessoas, também, enfim, pelo fato de abranger um mercado um pouco mais exigente, a gente tem carros blindados, segurança, aquela coisa toda, enfim, então tem pessoas que querem mesmo, né, eu tive um caso de um grupo muito interessante, de futebol americano, eles eram meio excêntricos, assim, né, eles queriam camarote só para eles e tal, bom, um deles conhecia, conheceu a menina em Belo Horizonte, porque eles viviam de helicóptero para lá e para cá, conheceu a menina em Belo Horizonte, se apaixonou, e casaram, eu fui no casamento, que história, Vivi, ou seja, Vivi Fernandes também opera na área de Cupido, de madrinha? Meu amor, aí eu falei, eles vieram para fazer bagunça, no bom sentido, tá, meninas, pelo amor de Deus, mas eles vieram naquela coisa festiva do carnaval, né, não, a gente vai, e aí, e aí eles iam, né, para Angra, Jericópolis, para Búzios, aí resolveram ir um belo dia, para a menina, é um menino, conheceu ela, se apaixonou, e casaram, né, então tem muitas histórias bacanas, né, e assim, eu vou te falar uma coisa, Claudinha, trabalhar com turismo, você tem que amar, porque, parece, eu costumo brincar, né, eu passei por todas as fases da minha vida de turismo, né, quando eu tive, quando eu trabalhava com meu pai, e hoje, enquanto empresária, que essa empresa, ela é só minha, a Luxury, ela é uma extensão da Nice Via App, mas ela é uma empresa, é, um PJ meu, e aí, eu cheguei até a fazer RH, né, mais nova, porque foi bem bacana, até agradeço a ele, porque foi uma escola, eu não cheguei, sentei como filhinha de pele, eu passei por todos os departamentos, e eu lembro que quando eu era do RH, né, que eu entrevistava as pessoas para trabalharem na empresa, eu falava, né, porque aquela primeira pergunta é tão básica, né, por que você escolheu trabalhar com turismo? Minha amiga, 99,9% falava assim, que eu gosto de viajar, aí eu ria, e falava, olha, deixa eu te contar um segredo, vai ser a última coisa, que você vai fazer na sua vida, vai ser a última, que você vai organizar a viagem de todo mundo, aí, em algum momento, você vai conseguir tirar algumas férias, aí, e você vai conseguir, mas viajar, viajar, esquece, você vai organizar as viagens das pessoas, né, então, e vai se comprometer de uma maneira tão intrínseca, tão orgânica, que você não vai ter tempo de viajar quase nunca, né, porque há muitos percalços numa viagem, quer dizer, as pessoas pensam que essa é uma indústria simples e fácil, eu gosto de viajar, é que nem o cabeleireiro que não consegue arrumar o cabelo, a manicure que não tem a unha feita, não é isso? quando você trabalha naquele trade, você efetivamente não consegue desfrutar das delícias que as viagens... Exatamente, a gente consegue dar umas fugidinhas, né, as viagens duram o quê? Quatro, cinco dias, para a gente também poder, né, ter o conhecimento de causa ali, né, do que você está também, efetivamente, na tua prateleira, mas é muito rápido, geralmente, eu vou te falar que 90% das minhas viagens foram de congresso, né, então, tudo bem, você acaba conhecendo muitos lugares no mundo, mas são congressos que você tem que ir para você se manter atualizado, para você ter um bom network, do outro, então, assim, é muito mais além do que se parece, né, que você olha, você vê aquele glamour do turismo, de, ai, uau, é, né, mas é muito trabalho, né, Vivi? Vivi Fernandes, sinônimo de trabalho, aliás, Vivi, é tanta coisa, é tanta riqueza que a sua vida traz, que a sua experiência nos oferece, que eu vou ter, infelizmente, que interromper rapidamente, para um breve intervalo, e quero aproveitar para saudar uma lista que você fez, olha, o Baiar Botê, que é essa figura icônica do Rio de Janeiro, do Brasil, né, que, é, é, essa referência dos embaixadores do Rio, que você citou, que muito me honra, sim, quero citar o Sávio, o Otávio, o Luiz Strauss, a Adriana, o Tutuca, então, todas essas pessoas, não é verdade? Sávio Neves, o querido, então, todas essas pessoas que dão um banho no turismo ao seu lado, ombro a ombro com você, a gente vai para esse intervalo, e volta rapidinho, com esse time de feras, de craques, que ao lado seu, estão desenvolvendo o turismo no estado do Rio, é rapidinho, a gente já volta. Música Música Legenda Adriana Zanotto